Olha, eu não sei se tinha alguém acreditando no ministro Haddad, né? Mas depois de vários meses estourando os gastos, né? Confirmou que em 2023 foi o maior rombo de todos os... Não sei se de todos os tempos, né? Mas confirmou um rombo gigantesco, né? Então nós vamos pra vinheta... Não, hoje não vai ter vinheta, né? Não vai ter vinheta hoje porque o Alessandro... O Alessandro reclamou no último vídeo lá que não tá gostando da vinheta. Então eu vou dar uma colher de chá hoje e hoje vamos sem vinheta. Então roda a matéria direto aí. Matéria é da Gazeta do Povo. Déficit do governo atinge 234,3 bilhões em 2023 e contraria a promessa do próprio ministro Haddad. Pelo visto, parece que tá meio difícil o atual governo cumprir as promessas, né? Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte pra colocar amigo, pra colocar companheiro, pra colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Rapaz, essa aí nem eu lembrava. Vai sair lá dos tempos de campanha do nosso queridíssimo presidente, né? Prometeu várias coisas maravilhosas, né? Mas falando do rombo nosso de cada dia, é importante lembrar que é o seguinte, né? Nós saímos do ano de 2022 com superávit de 59 bilhões. E agora tem um rombo de 234. Então, na verdade, a diferença é de 294 bilhões de reais, né? Rapaz, eu confesso que essas contas aí estão parecendo minhas contas, né? Que eu gasto o que tenho, depois gasto o que não tenho, só que comigo sou eu mesmo que tenho que pagar o rombo, né? Já no governo... A melhor parte, ou a pior, né? Não sei, depende como você vai interpretar, é a fala do nosso queridíssimo ministro Haddad lá de janeiro do ano passado. Olha só o que ele diz. Abre aspas. Não aceitaremos um resultado primário que não seja melhor do que os absurdos 220 bilhões de déficit previsto para o orçamento de 2023. Disse Haddad em seu primeiro discurso como ministro em 2 de janeiro de 2023. Ó, gente, mas... Aí vocês não souberam interpretar mesmo aqui? Ele falou que não aceitaria um resultado que não fosse melhor do que 220 bilhões. Então ele falou o quê? Que isso é um absurdo? Então ele tinha que estourar. Então ele cumpriu a promessa? Ele não aceitou o absurdo e ele passou desse absurdo? Ditor, põe na tela aí, por gentileza, carimbo de... Promessa cumprida, lógico. Cumpriu a promessa, uai. Eu gostaria de lembrar-vos também sobre a oferta da Gazeta do Povo. Este mês, assinando a Gazeta do Povo, pagando 1 real por mês durante 3 meses, você vai ter acesso ao melhor conteúdo do Brasil, que é a Gazeta do Povo, é lógico. E ainda vai ter acesso gratuito ao e-book escrito pela Cristina Grêmio com todas as histórias que precisam ser conhecidas do 8 de janeiro. Então corre lá e assina que eu garanto que você não vai se arrepender. Agora é o seguinte, né? Falando também sobre economia, né? O nosso queridíssimo presidente tá viajando o mundo inteiro, disse que foi renovar a imagem do Brasil para o mundo, né? Pra atrair aí bilhões de investimentos, que falou que já tava tudo assinado. Só que aí acontece um negócio desse, vem uma matéria dessa, eu não entendo bem o que aconteceu aqui. Olha só, matéria aí da Gazeta do Povo, olha só, Brasil sai do top 10 de países estratégicos para o crescimento de empresas. Então quer dizer que o Brasil está deixando de ser uma opção estratégica para o crescimento de grandes multinacionais? Quem poderia imaginar um negócio desse, né? Não ia pensar num negócio desse, que poderia acontecer. E a matéria segue aqui, ó, põe na tela aí por gentileza, editor, olha só. Pela primeira vez em 10 anos, o Brasil ficou fora do top 10 de um ranking global de países considerados estratégicos para o crescimento das grandes empresas multinacionais. De acordo com um relatório divulgado nessa segunda-feira, dia 15, durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Ah, tá rolando o Fórum Econômico Mundial, verdade, né? E o presidente não foi essa vez também, não foi ano passado e também disse que não vai esse ano. Mas também, pelo amor de Deus, né? Lá em Davos não tem como chegar de avião direto em Davos, tem que pegar trem. Você acha que a Janja ia pegar trem? Não, tá certo. Tem que ir não, presidente. Tá certo ele, tá certo. Foi nesse Fórum Econômico que a nossa queridíssima ministra do Ambiente, né, a Marina Silva, disse que tinham 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, não foi? Foi lá, né? E também foi lá que o nosso ministro da Fazenda, o Haddad, deu essa declaração maravilhosa. Olha só, põe na tela aí, ó. Matéria na tela aí, olha só o que ele disse. Muita gente no Brasil hoje não paga imposto. Então nós precisamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil, disse Haddad. Isso aí ele tá resolvendo mesmo, prometeu lá e tá cumprindo. Agora é o pobre, é o rico, é o miserável, todo mundo vai pagar imposto agora, mas gente, vou te falar, a gente tem que ajudar a pagar esse rombo aí. Não reclama não. Agora o interessante é o seguinte, que o presidente da república não quis ir no Fórum Econômico no ano passado. E esse ano ele também não quis ir. Só que o ministro da Fazenda, que trata da economia, também não quis ir no Fórum Econômico Mundial. Mas não tem problema, porque eles mandaram a pessoa que vai liderar o grupo. Olha só, matéria na tela aí, ó. Marina lidera a comitiva brasileira no Fórum Econômico Mundial. Então quer dizer que no Fórum Econômico Mundial, quem vai liderar a comitiva, quem é? É a ministra do meio ambiente, a Marina Silva, aquela que errou a quantidade de pessoas passando fome, né? Falou que mais de 60% da população do Brasil passava fome. No Rio não, que isso é assunto sério. Mas não se preocupe, meu povo. Ela está levando na comitiva também nada mais, nada menos que o presidente do STF, o Barroso. O Barroso vai ajudar lá, não vai? Não sei se vai, mas se está indo é porque vai ajudar. Então não se preocupe, a Marina Silva vai estar lá, vai tratar dos assuntos do meio ambiente lá do... É, o Cerrado pegou mais fogo esse tempo. Não, quer dizer, e o Luiz Barroso, Luiz Barroso maravilhoso, vai estar lá, o presidente do STF. Também vai tratar de economia do meio ambiente do STF, mas vai tratar, gente. Está tudo certo, não se preocupa não que vai dar tudo certo. E olha só, hein, não se esqueça de fazer a sua assinatura e garantir acesso exclusivo ao e-book da Cristina Grêmio, que está maravilhoso sobre as histórias que precisam ser conhecidas do 8 de janeiro. Por apenas R$ 1,00 por mês, durante três meses, você garante acesso à Gazeta do Povo e ao e-book da Cristina. E ela mesma tem um recado para você. Olha só. Um ano após centenas de pessoas serem presas nos atos de vandalismo em Brasília, eu resolvi publicar, junto com a Gazeta do Povo, quatro relatos de brasileiros que foram mantidos na prisão durante meses. Uma dessas pessoas sequer estava em Brasília naquele dia. O conteúdo inédito está em um novo e-book da Gazeta. Esse trabalho jornalístico único no Brasil é fruto de entrevistas que eu pude realizar ao longo do último ano com personagens do 8 de janeiro. São relatos duros, agora compilados, para revelar o que nenhum outro jornal teve coragem de mostrar. Para ter acesso exclusivo ao e-book, é só assinar a Gazeta neste momento. Você já começa com um desconto especial, pagando apenas R$ 1,00 por mês nos primeiros três meses. Clique no link e não perca o lançamento. Mostre que o nosso país não vai esquecer o que o Marcos, a Roberta, o Gilberto ou a Tatiane tiveram de enfrentar. Eu aguardo você! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.